Uma casa para um Lorde, é isso que nós vamos fazer hoje em Medieval Dynasty, gente. Chega de morar nessa casinha de Taipa aqui. Hoje a gente vai construir a nossa casa aqui, nossa fortaleza, com tudo que tem direito, gente. Pois é, morei durante muito tempo nessas casinhas assim, ó, e dei prioridade pra toda a nossa cidade. Mas um verdadeiro Lorde, na Idade Medieval, merece uma casa de respeito. E hoje a gente vai construir uma porque agora a gente tem muita grana, a gente tá fazendo muita grana aqui na era medieval que estamos, na era do ferro. A gente tá produzindo muita ferramenta de ferro aqui, ganhando muito dinheiro. Então hoje a gente vai construir nossa casa aqui e liberar tudo que a gente tem direito aqui pra construir ela. Então antes de mais nada, já deixa aquele likezão aqui no vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve também pra não perder nada aqui de Medieval Dynasty e outros games que eu trago aqui no canal, beleza, gente? Gente, é o seguinte, primeira coisinha, a gente vai ter que refazer essa estrada aqui, porque aqui é o seguinte, ó, eu quero essa estrada literalmente reta. Ela vai sair reta aqui, ó, e indo reta vai acabar na minha casa. Eu vou fazê-la reta e vou ver como é que vai ficar a casa. Se reto não ficar legal, a gente faz meio que uma curvinha aqui e tal pra gente tentar achar um meio termo pra gente poder construir a nossa casa. E hoje eu vou tentar liberar muita coisa. Vou pegar todo o dinheiro que eu tenho aqui e vou gastar liberando uma renca de coisa mesmo e já era. Tô nem aí porque eu esperei muito tempo pra isso, então hoje eu não vou economizar, ó. Deixa eu tirar isso aqui primeiro, ó. Vamos tirar toda essa ruazinha, que é a rua antiga que a gente ia utilizar, mas eu não vou utilizar mais ela. Vamos remover tudo. Aí, tira aqui, tira esses outros dois pedacinhos e já era, beleza. Aqui acabou a rua. E é o seguinte, gente, hoje eu também vou tentar conquistar aqui uma mulher, mano. Eu vou ver se eu encontro o meu verdadeiro amor aqui no game. Eu preciso casar, cara. A gente já tá, deixa eu ver, no quarto ano do jogo e até agora eu não achei uma mulher. Já era pra estar casado aqui, já tem um ranhento. Minimamente já era pra ter um filho aqui. Então a gente vai mudar de situação também e vamos dar uma vasculhada aí, ver se a gente encontra uma mulher da hora. Eu só tô esperando uma mulher, cara, tem um nome engraçado pelo menos, entendeu? Porque senão eu vou casar com qualquer uma aqui. Ó, deixa eu puxar retinho assim, mano, na estrada aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, eu quero puxar retíssimo, cara. Deixa eu ir bem pra trás. Eu não sei ainda onde a gente vai alocar aqui nossa casa. Então, primeira coisa, puxa reto. Ó, eu acho, mano, que aqui tá reto, né? Tá super retinho. Aí aqui. Ó, beleza. É isso. Puxa a outra. Na verdade, uma só aqui eu acho que era o suficiente, viu? Mas eu tô cismado em fazer uma cidade tudo com estrada dupla, mano. Ó, coloca aqui no meio também, assim. Aí, beleza. Vamos puxar reto aqui até o finalzinho. Aí, deixa eu ver retinho aqui. Nossa, mano. É bem colado mesmo isso aqui, ó. Aí. Aqui tá reto. Beleza. Ó, fechou aqui a estrada. É, só abrir um espacinho pra cá, ó. Só que eu acho que meio que vai colar aqui na casa deles, velho. Bom, vai ficar um espação aqui pra gente fazer a taverna e o local aqui de alimentação. A praça de alimentação e tal. Caraca, mano. Nossa, velho. Vai ter muita coisa aqui pra gente preencher. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar a casa. Bom, a minha casa, logicamente, vai ser a maior casa do jogo, que é essa aqui. Aí, agora é o seguinte, ó. Vamos vir aqui pra trás. Vamos colocar ela que eu quero agora bem no finalzinho. Deixa eu ver. O máximo que dá é aqui. Eu acho que é porque tem uma árvore aqui, né? Coloca aqui só pra eu visualizar. É por conta dessa árvore mesmo, ó. Só que, ó. Hum, não. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui porque eu preciso de um espacinho atrás aqui porque eu quero fazer um muradinho em volta e tal pra ficar legal. Deixa eu dar uma olhada. Quanto de espaço que sobrou desse lado aqui, ó? Sobrou muito pouco, mano. É, não vai dar pra fazer assim, não. Ó. Sobrou muito pouco espaço. Hum. O muro meio que vai passar aqui assim o muro, ó. Aqui assim, ó. Será que dá? E aí acaba aqui. A gente pode colocar, sei lá, um poço aqui, alguma coisa. Pera aí. Deixa eu dar uma analisada, mano. Deixa eu dar... Ah, já sei como é que a gente analisa melhor, ó. Vamos aqui, ó. Aperta ESC. Modo foto. Aí a gente sai aqui do personagem, ó. E sobe. A gente consegue dar uma visualizada como vai ficar. Olha aí. É, aqui, ó. Tá retinho, mano, ó. Caraca, tá retíssimo, cara. Na real que eu queria aquela casa ali bem pro meio, mano. Bem mais pro meiozinho, assim. Eu acho que ia ficar tão mais da hora. Fazer um negócio bem grande ali e tal. Nossa, ia ficar bem louco. Eu, de verdade, tô quase falando, dane-se. Vou fazer minha casa ali no meio do jeito que eu imagino ela. E depois a gente adapta aqui as estradas. E ali, ó. Dá até pra puxar mais um campo, se eu quisesse, ó. Mais um campo quadradinho ali pra frente. A gente ia sobrar espaço aqui, ó. Pra taverna. E também aqui pra questão de agimento, mano. Que eu vou fazer a cozinha aqui e tal. O armazém. Nossa, daria espaço tranquilamente pra tudo, cara. Pera aí. Deixa eu ver o que eu faço aqui, ó. Deixa eu tirar a casa daqui. Eu vou mover ela pra outro ponto aqui. Vou tentar achar um meio termo aqui. Que não atrapague, não pegue toda a área. Mas também que fique da hora. Deixa eu dar uma olhada. Ó, gente. Por fim, eu vou fazer isso mesmo. Vou colocar a casa exatamente aqui no meio. Sabe por quê? Eu acho que eu vou emendar aqui essa vilinha ali, meu. Eu acho que vai ficar um negócio mais orgânico, ó. Se liga. Coloca no modo foto aqui. E olha só. Colocando a casa aqui no meio, a gente consegue fazer um cercado em volta. Bem legal e tal. E aqui, ó. Dá pra continuar puxando essa estrada. E emendar essa estrada aqui, ó. Entendeu? Não vai ficar uma rua sem saída ali e tal. Dá até pra colocar uma outra casa ali, dependendo, ó. Emendar a estrada. Eu acho que vai ficar assim. Gostei, gostei. Eu acho que vai ficar assim. E aqui na frente aqui, ó, da nossa casa, da mansão, a gente faz a praça da hora e tal de alimentação. Mano, eu acho que vai ficar bem bonito. Eu só preciso liberar a taverna, mano. É 10 mil pontos. Eu tô com quanto aqui? Deixa eu ver. Ó, taverna... Taberna, né? Ó, taberna é 10 mil pontos. A gente tá com 7.184. Não falta muito. Não falta muito. Mais um pouquinho aí e a gente consegue liberar ela. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é construir a nossa casa. Como que eu vou construir? Nos trinque, né? A gente vai construir já a casa assim, ó, com revestimento e tal. Tudo da hora. Então deixa eu ir lá pegar bastante material. Vamos construir essa casa porque eu tô bem ansioso, realmente, pra fazer a decoração, cara. Sério. Eu vou liberar tudo. Vou liberar aqui já o muro de ferro e tal. Mano, eu vi um negócio aqui, um item bem legal também pra gente tá desbloqueando aqui. Mano, eu vou desbloquear tudo. Só bora. Aí, já desce aqui do lado. Bota aqui os negócios aqui, rapidão. Aí, bate aqui. Toma. Coloca as toras. Ah, mano, acabou meu machadinho, mano. Meu martelo. Caraca, tava na hora de eu fazer um martelo aí de ferro, né? Pelo amor de Deus, cara. Vamos fazer, mano? Ou eu tenho material aqui pra fazer outro, né, improvisadão? Ah, eu tenho, cara. Ah, faz um improvisado aqui, mano. Rapidão. Eu tô ansioso. Eu quero construir esse negócio, cara. O quanto antes. Sério, chega. Ó, deixa eu ver aqui. Tá tudo de taipa. Vamos passar isso aqui, tudo pra pedra aqui, ó. Deixar bem louco. Bora. Aí, beleza. Tudo nos trinque. Agora a gente entra aqui e só sai martelando tudo, ó. Tudo que a gente tiver aqui, já sai colocando. E bora. Prende de tábua aqui, ó. Aliás, de tora. Coloca tudo que der pra colocar de tora aqui. Pegar todo o material e terminar rapidão essa casa. Aí, beleza. Coloca aqui o tetinho. Aí, aqui vai faltar uma tora só. E agora a pedra. Vamos lá. Cara, essa casa aqui vai ficar da hora. Porque eu já vou colocar outros tipos de janela, tal. A cama. Meu, eu vou tentar personalizar essa casa inteirinha, velho. Sério. Vou tentar deixar ela bem diferentona mesmo. Depois eu vou fazer a casa aí dos aldeões, tal. Vou dar uma enfeitada. Isso mais no end do endgame mesmo. Por enquanto, vou fazer a minha, assim, bem louca mesmo. Aí, preencheu tudo. Coloca a tora aqui que tava faltando. Aí, aqui. Aí, beleza. Tá. Toda essa parte aqui já foi. Agora só falta tábua. Faz o tegadinho e já traz também calcário. Vamos fazer essa casa aqui todinha de calcário e deixar ela bem da hora. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Quanto que eu tô de dinheiro aqui? Porque hoje eu quero torrar tudo. Sério, vou gastar muita grana, mano. Ó, a gente já tá aqui com 8.435 mais 5 mil que tá no meu borso. Ou seja, cara, hoje eu vou desbloquear muita coisa. Tudo que eu tenho direito eu vou desbloquear. Tô nem vendo. Aí, desce aqui. Cara, essa casinha aqui tomando forma fica muito legal. Por mim, eu até construiria todas as casas do jogo assim, ó. Só que dá muito trabalho pra construir, cara. Sério. E não sei se precisa, sabe? Ó, bota aqui. Aí, aqui. Só mais essa. E foi. Beleza. Casa construída. Ó. As caminhas tudo simplona, tá vendo? Tudo simplona, tal. Mas, vamos por etapas. Vamos por etapas. Primeiro, vamos passar isso aqui tudo pro revestimento aqui de calcário. A gente vem e faz aquela reforma na casa. Troca as janelas, as portas, os móveis. Depois, a parte externa. Cara, eu quero fazer um negócio da hora aqui. Vou murar. Nossa, mano. Eu tô muito ansioso. Eu tô esperando por isso. Há muito tempo. Sério. Eu tô pensando em colocar um curral ali. Será que eu coloco um curral ali do lado? Pra deixar o meu próprio cavalo e tal. E esse é um negócio legal, mano. Dá pra colocar um curral aqui. Dá pra colocar também um poço. Nossa, mano. Fazer uma plantação pequena. Caraca, mano. Ia ficar muito da hora. Ó. Coloca aqui revestimento. Bora. Vamos preencher isso aqui rapidinho. Aí. Toma. Isso aqui já dá outra cara pra casa, mano. Fica muito da hora. Aí. Beleza. E já era. Beleza. Essa parte aqui, acabamos. Volto aqui em construir. Agora é o seguinte. Vamos fazer a área externa primeiro. Vamos vir aqui, ó. Na janela. Decorar. Deixa eu ver aqui, ó. Janelas. E agora a gente vai desbloquear algumas janelas, mano. Qual que é a mais daorinha aqui? Eu acho que essa aqui é a mais da hora, né? Ó. Vai barra de ferro, tora e tábua pra fazer essa aqui. Essa outra, deixa eu ver. Ah. Essa aqui tá muito estábulo, cara. Qual que é mais cara pra fazer? Nossa. É mais cara pra fazer? Ah. Mas é a mais feinha, cara. E agora? Qual que eu pego? Ah, não. Essa aqui eu achei bem mais da hora. Talvez essa seja da hora pro lado de dentro. Ou a hora que abre a janela. Hum, não sei. Bom, a gente tem dinheiro pra caramba. Vou desbloquear essa aqui. Pra colocar tem que estar com os itens já no inventário, né? Beleza. Tá. Já sei que item que eu vou pegar. Deixa eu ver a porta aqui. Decorar. Portas. Ó. Essa porta é muito louca. Deixa eu ver essa aqui. Nada a ver. Ah, essa aqui é interessante, cara. Ah, não. Essa aqui é a mais da hora, mano. Eu quero essa. Mil e quinhentos doletas. Nossa, mano. Mil e quinhentas moedas, mano. É dinheiro, hein? Só que, né? A gente tá rico. Então, só bora. Vamos. Tábua, tora e barra de ferro. Beleza, cara. Ó. Pra fazer todas as janelas aqui, vai barra de ferro pra caramba. Vamos ver quantas que a gente tem lá, né? Senão a gente vai ter que fazer. Mas, sim. Minério de ferro. Eu tô lotado. Qualquer coisa a gente faz aqui rapidão. E a gente tem que terminar essa construção aí, ó. Antes do final do verão, hein? Eu acho que tem mais dois dias aqui só e o verão acaba. Cadê? Ó. Barra de ferro. Ah, a gente tem 32 barras de ferro. Não dá pra fazer de boa. Vamos pegar um tantinho aqui, deixa eu ver. Ó, eu vou pegar 10 porque ainda tem outros materiais aqui pra gente levar. A gente precisa de tora e de tábua. Deixa eu pegar aqui um tanto de tora. Vou levar 10 toras e tábua, deixa eu ver. Leva 10 também. Ó, já deu 80 quilos. Vou fazer o seguinte, ó. Pega 15 tábuas. Vem aqui, ó. 15 toras. E pega mais barra de ferro. Aí, pega mais aqui, ó. Pega mais 5 pra garantir que a gente vai conseguir construir tudo lá. E, meu, iluminação. Verdade. Ah, só que pra fazer iluminação, cara, a gente precisa de lã, se eu não me engano. Eu coloquei o cara lá pra pegar lã. É, mas eu não tenho a cabana de costura porque eu ainda não fiz. Eu vou fazer aqui ainda. Nossa, é verdade, mano. Eu tinha que ter feito antes, hein, pra não faltar nenhum material pra gente. Bom, não tem problema não. Tem problema porque depois a gente pode fazer aqui um vídeo só sobre a costura do jogo e o que a gente pode utilizar com ela, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu colocar aqui primeiro a porta. Portinha aqui, ó. Foi. Olha aí a nossa porta. Caraca, mano, da hora, ó. Aí, deixa eu ver por dentro. Ah, por dentro é sem grátis, mano. Ah, não, podia ser intersever por dentro também, ó. Os desenhinhos e tal. Mas, meu, já tá muito melhor. Tá muito mais da hora. Janelona. Lá atrás eu vou colocar outra janela, mano. Aqui na frente eu vou colocar uma que fique bonita aqui na frente, ó. Colocar essa. Será que dá pra abrir a janela? Abrir. Peraí, segura pra abrir. Olha lá, olha lá. Eca. Ah, aberto ficou estranho, mano. Aberto não ficou tão legal, cara. A gente deixa uma aberta e uma fechada, vai, ó. Põe aqui também. Outra dessa aqui. O que que tá faltando? Tábua. Caraca, mano, vai tábua pra caraca, velho? Ah, mano. Deixa eu pegar mais tábua. Nossa, não deu nem pra fazer um cheirinho aqui. Construí dois negócios e já acabou o recurso. Esse cavalo aqui não tem nada, não? Ah, o cavalo tem 60 tábuas aqui, pô. Ah, se liga, mano. Pega aqui a tábua com ele. Aí, ó. 60 tábua. Me dá essas tábua aqui. Aí, pega 22 aqui, ó. Já tá bom. Bora. Coloca as tábua. Martelinho. Bora. Aqui, ó. Janelinha tops. Fechadinha. Ficou da hora. Aberta ficou meio estranho, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui atrás, aqui atrás, ó. Ninguém vai ver essa aqui? Vamos lá. Decorar. Janela. Vamos liberar a janela mais cara, mano. 750. Bora. Liberou, colocou. Ó. É estranha, mano. Abri ela, deixa eu ver. Ah, mano. Ela tem uns detalhinhos diferentes. Tá vendo? Tem uns preguinho. Tem um negócio, um puxador e tal, né? Agora, essa aqui, ó. Deixa eu ver. Ela não tem, né, ó. Ela não tem puxador nem nada. Ah, essa aqui tá mais da hora. Ela tem preguinho. Ela só não tem puxador. Ah, mano. Essa aqui tá mais nice. Gostei mais dessa. E eu vou te falar. Se eu fosse dessa era medieval aí, cara. Que os caras não tinham nem banheiro. Eu fazia uma janela mais da hora. Sério. Eu fazia uma janela mais da hora. Mas tô satisfaction. Gostei, gostei. Põe aqui a última. Beleza, ó. Colocamos janelas em tudo. Ok, ó. Tudo com janelinha. Tudo com porta. Dá pra colocar mais coisa aqui fora? Eu acho que dá, mano, ó. Parede isolada. Decorar. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Parede. Ah, dá pra colocar umas prateleiras. Plantador de madeira grande. Plantador de madeira pequena. Dá, não. Tá zoeira. Dá pra colocar planta do lado de fora. Além de prateleira. Ah, mano. Eu quero isso aqui. 750. Liberei. Foi. Ó. E aí, como é que faz pra plantar? Vazio? Ah, gente. Olha só, cara. Só preciso da sementinha. Olha, cardo. Nossa, mano. Muito legal. Olha o dente de leão. Qual que eu achei mais da hora? Deixa eu ver. Olha, tem vasos aqui, ó. Variante selecionada. Ah, mas aqui não dá pra colocar, né? Não dá porque aqui não tem prateleira, mano. Nossa, essa aqui ficou... Ah, eu não sei mais qual ficou da hora, mano. Ó, erva de São João ficou legal. Cardo ficou legal. Nossa, todas ficaram legal. Beleza, eu preciso só pegar semente. Eu acho que eu tenho semente aqui na minha base. Deixa eu ver aqui do outro lado. Dá pra colocar também? Deixa eu ver. Parede. Caraca, mano. Ó. Caraca, mano. Dá pra colocar muita coisa. Ó, o negocinho de pendurar os trecos. Prateleiras também. O que eu colocaria aqui do lado de fora, mano? Ó, esse aqui... Isso aqui eu achei interessante, ó. Nossa, mano. Que doideira. Dá pra colocar um monte de coisa. Dá pra colocar mais vasos, ó. Coloca os trecos, teco. Eu vou colocar esse aqui, ó. Ó, liberou. Que? Toro insuficiente. Ah, eu preciso de mais toro, mano. Caraca. Deixa eu ver aqui dentro aqui. Pera aí. Nas prateleiras aqui dentro também dá pra colocar, né? Ó, parede. É, aqui, ó. O negócio já muda, hein? Olha isso. Estantes. Ó. Caraca, mano. Tem um monte de quadro de bicho aqui. Pena que não dá pra selecionar, tipo, a altura, né? Nossa, e é só liberar e acabou, ó. Gostei, beleza. Aqui, troféus. Nossa, isso aqui é muito louco. Cinco mil? Ah, esse aqui eu não consigo colocar, ó. Esse eu consigo, ó. É só liberar por mil denheiros. É só pegar mais dinheiro. Nossa, isso aqui eu quero. Caraca, não. Pera aí. A gente tem que ir por coisa aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Parede da porta. Deixa eu ver. O que é que dá pra colocar? Dá pra colocar a prategueira aqui em cima. Dá pra colocar aqui também. Castiçal. Coloca... Mano, desbloqueia esse castiçal aqui. Coloca aqui. Ah, ali, ó. Caraca, que louco. Que isso? Slot de decoração? Aonde tá indo isso? Pera aí, eu não tô enxergando. Tá indo na parede aqui? Tá indo na porta? Não, aqui já tem. Pera aí. Parede isolada de pedra. Ué, onde é que eu cliquei, mano? Que apareceu aqui o negócio? Ah, não sei onde eu cliquei, mano. Fundação. Ah, no chão, cara. Aqui, ó, eu vou colocar uns tapetes aqui de bicho. Não, a gente tem que ir super, assim, por parede. Aqui eu coloquei um castiçalzinho. Espero eu que isso aqui acenda de noite, né, ó. Porque eu não tô conseguindo acender já. Aqui nessa parede, deixa eu ver. Tem dois, ó. Ah, tem janela e parede, ó. Janela, deixa eu ver. Ah, dá pra colocar janelas, mano. Só que, ó, vai tecido de linho e linha de linho. A gente não tem nada disso agora. Caraca, mano, janelinha. Nossa, eu quero muito isso. Deixa eu ver aqui. Parede. Ah, aqui as prateleiras e tal, né? Beleza, aqui não vou colocar prateleira. Deixa eu ver aqui. Personalizar, ó. É isso que eu queria ver. Isso aqui é nosso fogão padrão. Aí tem esse outro aqui, ó, de madeira. Interessante, que vai argila. E tem esse aqui, ó. Esse aqui é nice, ó. Argila, barra de ferro e pedra. Ah, 20 argila de boaça. Vou colocar isso aqui. Beleza. Ó, acendeu aqui sozinho, ó. Caraca, mano. Adorei esse negócio. Gostei muito de castiçal. Não dá pra colocar mais ali em cima? Deixa eu ver. Se eu apontar pra cima e colocar, deixa eu ver, parede. Ah, não tem, ó. Castiçal só dá pra colocar ali. Ah, que dó. Vamos ver. Essa parede aqui. Vamos colocar, deixa eu ver. Ó, dá pra colocar castiçal aqui também, ó. Ah, fica no meio, ó. Tá, coloca um castiçal aqui. Deixa eu ver. Eu quero colocar um quadro. Vou colocar um quadro aqui em cima de uma cama. Aqui, deixa eu ver, quadros. Aqui, os quadros. Até que aqui ficaria um legal negócio desse, né? Não, esse aqui tem que ficar atrás. Aqui vai ser quadro. Quadro o quê? Quadro de um lobo. Ah, eu quero um quadro de lobo. Ah, tô sem dinheiro. Acabou meu dinheiro. Não, peraí. Vamos lá, buscar argila. O que que é aqui, ó? Deixa eu confirmar o material. Barra de ferro, argila e pedra e dinheiro. Pra gente continuar aqui, ó. Dando uma mexidinha. Ó, velhinha acesa, ó. Começou a anoitecer. Velhinha acende. Nossa, mano. Tem muita coisa ainda pra fazer aqui. Vou ficar nessa decoração mal corta. Caraca, mano. Que da hora, velho. E, ó, os animais aqui estão ficando com fome, mano. 19 já animais estão sem comida. Putz, grilo, velho. Ó, barra de ferro. Pega um tanto aqui. Pedra, pega um tantão aqui também. Pega umas 20. Dora, agora eu não lembro, mano. Cadê minha argila, velho? Eu acho que eu vou ter que fazer argila, né? Ah, não. Tá aqui, ó. É barro que a gente faz, né? Tá, argila. Pega 20 aqui certinho pra fazer lá, porque eu não sei se outras coisas também vão ali com argila. Aí, beleza. Tudo Tranks. Vamos lá. E, meu, não vejo a hora de colocar a iluminação na cidade toda de noite, mano. Vai ficar tão legal isso, mano. Sério, vai ficar muito louco. Coloca aqui, ó. Primeiro o nosso fogãozinho. Não, não é pra acender, não. Pera aí. Pra personalizar. Ah, tem que pegar o martelinho na mão, ó. Sem o martelinho não aparece personalizar. Aí, vamos trocar por esse aqui. Foi. Olha aí. Mano, coloca em primeira pessoa. Olha só o nosso fogão novo, mano. Caraca, é quase um Brastemp, mano. Olha isso. Cadê a marquinha na frente, ó? Onde regula a temperatura aqui? Mano, muito top. Muito da hora. Beleza, agora é o seguinte. Ah, esqueci de pegar o dinheiro, velho. Ô, caramba, mano. Eu sou muito tapado, velho. Esqueci de pegar o dinheiro. Pera aí. Vamos lá pegar tudo, mano. Ah, é verdade. Já pego o crânio aqui, ó. Tenho o crânio de alce. Vou pegar um. E tenho o crânio de bisão. Vou pegar um também, ó. Aí, pra gente colocar lá, fazer uma decoração bem da hora. E os meus denários têm 9.160, ó. Já ganhamos mais dinheiro enquanto a gente construir a casa. Bora. Pega tudo. Cara, eu tô falando sério, mano. A gente vai zerar hoje, mano. A gente vai zerar total. Ah, é verdade. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho umas peles aqui pra gente colocar uns tapetes, né? Ó, eu tenho couro. Cadê? Ó, lã tem aqui, ó. Pele. Pega umas peles aqui. Eu não sei se vai precisar de peles pra gente colocar tapete. Pega 10 aqui. Beleza. Vamos lá. Casinha aqui tá ficando como? Tá ficando nice, mano. A hora que a gente chegar aqui... Ah, mano. Sai daí, cavalo. Vem pra cá. Isso. Sai aí da porta. Aí, peraí. A hora que a gente chegar aqui com a nossa esposa, ela vai ficar impressionada. Ela vai falar... Nossa. Um homem tão jovem. Já tem uma casa dessa. É, mano. Ó, pega aqui o martelinho, ó. Vamos decorar isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Em quadros. Vou colocar logo de um lobo. Porque a gente é mal. Ó. Lobão. Ah, muito pequeno esse negócio, cara. Isso aqui não impressiona ninguém, não. Muito pequenininho. Ai, é, cara. Agora a cabeça daquele bichão lá, eu coloco onde, mano? Eu vou... Acho que eu vou colocar um aqui, ó. Um aqui eu acho que tá interessante. Peraí aqui, ó. Cabeça do bicho. Troféus. Eu tenho aqui do bisão. Qual que me impressiona mais? O bisão ou esse aqui? Eu acho que esse aqui, hein? Uau. Esse aqui, ó. Chifro da hora. É, ficou meio estranho, não. Vai. Coloca aí aqui. Aí. Ó. Muito louco. Beleza. O bisão eu quero colocar também, cara. Aqui a gente poderia fazer a parede dos bichos, né? Ah, é verdade, ó. Vem aqui. Aqui eu coloco o bisão. Desbloqueio. Ah, não posso, mano. Sobrevivência, 5 mil pontos. Caraca, sobrevivência. Eu tô com 1.384 pontos, cara. E desde o início eu automatizei tanto as coisas que eu não tô coletando, fazendo os negócios que não dá pra fazer, ó. Nossa, vou ter que upar muito pra desbloquear isso aqui. Dá pra colocar o veado, só que eu não tenho a cabeça do veado. Não tenho o crano de veado, ó. Ah, mano, que dó. Ah, deixa eu ver se dá pra colocar mais de uma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Então, se eu colocar aqui... Ah, não dá pra colocar mais de uma coisa. Que dó, cara. Uma prateleira. Também não dá pra colocar mais de um. É, é um item só por parede, mano. E mais nada. Aqui, então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui na janela... Não, na janela não. Na janela a gente não tem tecido. Na parede. Vamos colocar? Deixa eu ver. Qual é a prateleira mais daorinha? Eu acho que é essa. A mais cara. É sempre a mais cara, a mais da hora, mano, ó. Vai na última aqui, põe a mais cara. Aí. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu gostei bastante dessa luzinha, cara. Quer saber? Eu vou colocar uma luzinha aqui de cada lado, ó. Coloco uma aqui, ó. Nice. E outra aqui. Aí. Ficou aconchegante pra cacetes, né, mano? Ó. Nossa, ficou muito legal, mano. Gostei. Nessas outras duas paredes aqui, eu vou colocar outro negócio. Então, por enquanto, fica assim. Nessa aqui, ó. Parede. Vamos lá. Vou colocar também uma prateleira. A gente enche de coisinha ali. Nessa aqui, cara, eu não ia colocar nada, mas vou colocar também, ó. Onde dá pra colocar a budiganga aqui? Vamos colocar aqui também. Coloca tudo. Ah, colocou uma prateleira diferente. Não, vou colocar essa aqui, porque essa é a melhor. Aí, ó. Basicamente é isso, mano. Tem também aqui, pra gente colocar e mudar, a cama, cara. Deixa eu ver se a gente vai conseguir montar a cama. A cama precisa de tecido de lã, dois tecidos de lã. Essa é a cama mais top, né? Tem essa outra aqui. Não, não. Não vou nem me dar o trabalho, cara. Essa cama aqui? Não, vamos direto pra essa. Dois tecidos de lã, dois couros, vinte penas. Eu acho que eu tenho tecido de lã lá guardado no armazém. Cara, vamos ver se a gente tem? Se tiver, a gente já vai dormir aqui, ó. Passa a nossa primeira noite na nossa nova casa no estilo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho ele guardado. Ah, mano, ó. Tecido de lã. Eu tenho apenas um tecido de lã. A não ser que a gente compre, né? É verdade, mano. Eu posso comprar esse tecidinho aqui, mano. Bom, vamos fazer isso então, cara. Ó, vamos dormir ali na casa véia mesmo, né? Fazer o quê? Vamos dormir lá. Oh, my God. É, não sei, mano. Eu ia dormir na casa antiga ali só pra passar a última noite, né? Eu vou dormir aqui, cara. Vamos usar, vai. Despedida da cama véia. Vamos lá. Primeira coisa, passar essa casa aqui pro nosso nome, né? Vamos registrar a casa aqui no nosso nome? Ó, slot é meu. Cadê? Como é que eu coloco eu mesmo? Eu não lembro como é que eu coloco a casa pra mim, peraí. Ah, tá ali, ó. Atribuiu o jogador. Pronto. A casa é minha. Eu tava procurando meu nomezinho na lista. Aí, ó. Casa nostra, mano. Apaga a tocha aqui, deixa eu ver. Nossa, não ilumina quase nada dessas velas vagabundas aqui, hein, meu? Tinha que ser umas velas de sete dias. É que o negócio é grosso, só o tamanho do negócio. É, mano. A vela ali é grossa, mano. Bom, vamos dormir. Vamos tirar um sono aqui, ó. Nossa cama de casal, velha ainda, mas, né? Não é uma King Star por enquanto. A gente vai comprar aqui, ó, fio de lã, né? O tecidinho de lã. A gente vai fazer uma King Star aqui pra gente. Bora. Última noite aqui na cama, velha. Aí, que maravilha, ó. Amanheceu. Casa nova. Tudo top. Agora, gente, a gente só precisa do tecido de lã pra, digamos, né? Falar que a gente acabou aqui com essa parte da casa, né? Ah, é verdade. Tem a parte externa aqui que eu falei que ia colocar uns cacarecos também, né? Ia colocar uns negócios assim, ó. Os penduricagos e tal. Pra dar um ar, ó, meu. Dar um ar bem da hora. Por mais que você não use isso aqui pra nada. Que, aliás, ele não vai pendurar nada aqui. Talvez, conforme as coisas que a gente coloca dentro do baú da casa, eu acho que vai aparecendo no interior. Eu acho que acontece isso, cara. Bom, a gente já testa isso. Vou fazer o seguinte. Vamos dar um corre lá. Peraí, que isso, mano? Bugou um negocinho. Aí, saiu. Beleza. Vamos dar um corre lá na cidade, lá em Piastóvia. Vamos comprar esse tecido aí. E, meu, vamos voltar aqui e vamos cercar isso aí. Hoje, eu vou fazer, finalmente, a minha cerca de pedra e ferro. Nossa, mano. Eu tô, assim, esperando pra fazer isso há muito tempo. Uma das coisas que eu mais quero fazer aqui no jogo é que eu quero cercar essa cidade todinha de pedra e ferro pra ostentar, né, mano? Você acha? Só bora. Aí, chegando em Piastóvia, só deixa eu beber uma água aqui. Aqui, olha só. Eu tô cagado aqui de sede, mano. Toma uma aguinha aqui. Aí, beleza. Eu vou comprar uma comida aqui agora também, porque, meu, a gente agora pode passar no McDonald's, né, mano? Eu vou comprar um lanchão aqui, um hamburgão aqui. Eu nunca comprei comida nesse jogo, mano. Hoje vai ser a primeira vez, cara. Sério. Vamos vir aqui, ó. Deixa eu ver. Já chegou todo mundo? Aí, o povo já tá aqui, ó. Fala comigo, meu bom. Quero um tecido aí. Fala que você tem tecido de lã, pelo amor de Cristo. Ó, tem aqui, ó. Tecido de linho e tecido de lã. Ah, não. Beleza. Já compro alguns aqui, ó. Comprei 10. O negócio pesa, hein? Eu tinha que comprar mais alguma coisa? Acho que não, né? Ó, aqui tem alguns vasos de flores aqui. Que legal, mano. Comprei um vaso de dente de leão. Ah, é verdade. Será que ele tem semente de planta aqui, ó? Deixa eu ver. Ah, aqui tem, ó. Mexeira, cerejeira. Cara, compra uma muda aqui de cerejeira, ó. Macieira, pereira. Nossa, mano. Comprei uma dessa, que eu acho que eu vou plantar lá também. Couro, ó. Será que a gente compra os 19? Vou comprar os 19, que eu não tenho certeza se tem lá na base e tal. Cara, aqui é isso, ó. Não quero mais nada de você, não. Só que eu preciso comer, cara. Tô com fome. Fala aqui comigo. O que você tem aqui de inter-server, mano? De da hora. Quero uma torta. Ensopado. Cadê? O que você tem aqui de mais caro? Que hoje eu tô ostentando, cara. Não quero vinho, não. Quero comida. Ó, torta de cereja. É a torta mais cara que ele tem. Por favor, me vê. 15? Não, 15 não, pô. Meu dinheiro todo, tá louco? Vê duas aqui, aí. Duas. Beleza, é isso, cara. Ó, deixa eu comer a minha torta aqui, hein? Se liga. Ué, cadê minha torta? Será que eu não comprei? Não, pera aí. Agora eu comprei, mano. É possível, mano. Aí. Ah, agora sim. Eu não tinha comprado, mano. É que eu não tô acostumado a comprar comida aqui nesse jogo, né? Eu tô meio nervoso. Tô meio nervoso. Bora. Comer. Ó. Nossa, que encheu tudo, velho. De uma vez só. Tortuna braba. Lá, lá, lá. Coraçãozinho pra cima. Velocidade. Dá um monte de bônus, mano, nessas comidas. Nunca usei esse tipo de comida, mano. Meu Deus do céu. Falta quantos dias aqui, deixa eu ver, pra sair o verão. A gente tá no último dia, cara. Dia 19. Caraca. Ah, só tem mais esse dia aqui pra gente montar, preparar tudo que a gente precisa. E vai mudar a estação, cara. Meu Deus, corre. E minhas vaquinhas aqui, como é que tá? Ó, tá todo mundo dormindo aqui, minhas vacas, ó. Eita, aqui não tem... Opa! Aí, ó. Nossa, ainda bem que eu tenho um cavalo brabo, mano. Olha lá, as vaquinhas já saindo. Os porcos aqui. É bom esses porcos crescerem, porque eles têm um papel muito importante aqui no jogo. Não só eles. Na verdade, todos os animais têm um papel muito importante aqui no jogo, que eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Agora aqui, ó. Esses burrinhos não crescem nunca, cara. Nossa, tá devagar pra crescer esse negócio aí, hein? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos terminar essa casa aqui por dentro, que ainda tem a parte de fora pra fazer, mano. Será que eu vou conseguir terminar tudo nesse vídeo aqui? Não sei não, hein? Tanto de coisa tá na minha cabeça aqui. Nossa, mano. Eu acho que eu não tô com todos os materiais. Deixa eu ver. Deixa eu ver a última cama aqui. Falta... Ó, faltou só a tora e a pena. Tá, peraí. Vamos lá. Pega ali rapidinho. Ai, caraca, mano. Eu tô sem aqui pena, velho. Por quê? Eu coloquei as penas pra vender. Puts, griva, mano. Eu vou ter que coletar a pena na mão, cara. Eu coloquei todas as minhas penas pra vender, mano. Todas, 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 todas. Deixa eu ver se tem aqui, ó. A gente precisa de quanto? Eu acho que é 20. Nossa, será que eu consegui pegar 20 aqui? Ah, eu acho que não, mano. Coloca a primeira pessoa. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente dá sorte aqui, ó. Preciso de 20 penas, ó. Ah, eu acho que vai dar aqui, hein? Vai, coleta tudo. Aí, ó. Coleta tudo. Aqui já deu certo. Ah, dá. De boaça. Beleza, ó. Aí, aqui. Ó, já deu 21 penas, ó. Pega só mais esse aqui. Olha lá, 28 penas. De boa. Calma aí. Gritaria da preu... Mano, eu só preciso ver se se eu mudar uma cama, vai mudar todas. Hum, será que vai mudar todas? Eu não sei, hein? Se não mudar todas, lascou, cara. Lascou por quê? Porque eu não tenho material pra fazer as outras, mano. Ai, caraca. As outras não. A outra, né? Porque essa cama aqui tem a cama do casal e tem... Ah, é verdade. Aqui dá pra ter dois fios, velho. É a cama do casal e outras duas pequenas. Bom, vamos ver. Altera essa aqui, ó. Cama de luxo, Kingstar. Ó, coloquei. Deixa eu ver. Ai, mano. Tem que mudar as outras ainda, mano. Ah, mas meus fios não vai nascer agora. Vai demorar um pouquinho pra gente fazer o fio e tal, né? Aquela coisa toda. Então, acho que eu preciso mudar agora. Deixa eu ver o que tá faltando. Ai, eu comprei um monte de tecido, verdade. Só faltou pena. Ah, não. Vamos deixar isso aqui completo, então. Vamos voltar lá nas galinhas? Vou pegar as penas das galinhas tudo. Aí, entra aqui nas galinhas, ó. Primeira pessoa. Deixa eu pegar as penas de vocês tudo aqui, mano. Pera aí. Dá licença. Aí, já era. Peguei tudo. Tem aqui do outro lado ainda também, ó. Nossa, tem muito aqui. Ixi, acabou. Ó, tá com 3% de ração só. Caraca, eu devia ter comprado a ração lá, mano. Bom, a gente vai passar de temporada aqui. Aí, vai ter bastante ração pra gente comprar. E é isso. Ó, mudou. Vamos lá, gente. Vamos colocar as últimas camas lá. Vamos deixar a casa já redondinha. Tudo pronto. Aí, vamos colocar a cama aqui do nosso filho já nos trinque. Já pra gente ficar imaginando, né? Tipo o bercinho, ó. Coloca aqui, beleza. Cara, será que dá pra ter dois figos aqui nesse jogo? Dá pra ter um filho homem e um filho mulher? Ia ser legal, cara. Ó, aqui poderia ser o filho homem também, não. Coloquei o lobinho ali e tal. É que a gente coloca umas flores, não sei o que. E faz aqui a caminha da nossa menina. Nossa, ia ser muito legal. Mas eu acho que não dá não, hein? Ah, mano, é sério? Faltou uma tora, cara. Não, tá de brinques, mano. Tá muito de brinques. E a prateleira aqui, mano. Eu queria muito ver se conforme eu coloco as coisas aqui, aparece na prateleira. Deixa eu ver, mano. Pera aí, dá pra personalizar o baú também? Aqui, ó. Personalizar. Deixa eu ver isso. Olha aqui, cara. Nossa, pra deixar o baúzão bem louco, hein? Só precisa de mais tábua. Ah, eu quero. Não, pera aí. Tábua tem no cavalo. Deixa eu pegar mais uma tábua aqui no cavalo, ó. Ó, pega uma. Beleza. Depois a gente já pega a tora aqui. Aqui, ó. Personalizar. Coloca logo esse último aqui. E nem precisa desbloquear, ó. Nem precisa comprar. Aí, ó. Troquei. Ó, e o naipe do baú. Como é que ficou? Caraca, mano. Parece um baú élfico. Ficou muito louco o negócio. Deixa eu ver. Eu tenho algumas coisas pra colocar? É que eu não tenho vaso de flor, esses negócios, né? Eu acho que precisava dessas coisas pra colocar. Ó, frasco de madeira. Coloca isso aqui. Garrafa de hidromel, de vinho. Ah, tem esse vaso aqui, ó. Vaso de argila. Verdade, a gente comprou um. Coloca aqui. Beleza. Coloquei aqui. Deixa eu ver. Não apareceu em canto nenhum, mano. Pega o vaso de volta aqui. Deixa eu ver, mano. Se dá pra ir no vaso e colocar ele. Ó, vaso. Deixa eu ver. Ué, não tem opção aqui pra gente utilizar ele, cara. Como é que coloca as coisas aqui? Deixa eu ver. Decorar. Pera aí. Será que eu tenho que estar sem o martel na mão? Como é simples dormir? Ó, não dá opção, cara. Ah, mano, eu não sei colocar as coisas nas prateleiras, velho. Ó, tem uma prateleira aqui, ó. Aparece a opção, ó. Ah, pera aí. Será que eu tenho que fazer isso? Ó, coloca aqui. Pera aí. Ó, tira esse. Desequipa. Coloca esse aqui no 1, ó. Não entra, ó. É só item de venda, ó. Ele não entra no 1. Então apertava 1 aqui e a gente colocava aqui, ó. Ah, mano, que triste. Pra que servem esses itens, então? Só pra vender? Não, mano. Deve ter alguma forma de colocar tudo isso aqui, mano. Tenho certeza. Bom, se vocês sabem como colocar essas decorações aqui nas prateleiras, mano, deixa pra mim aí nos comentários, porque eu não faço a menor ideia, velho. Deixa eu pegar ali a última tora que falta. A gente já faz aqui nossa última cama e a gente vai desbloquear agora a cerca. Vamos fazer a cercona aqui, o portão, tal. E, nossa, mano, tem muita coisa ainda pra colocar. Eu acho que vai ter uma parte 2, hein? Já peguei aqui também, ó, o restante de barra de ferro todinha e peguei já pedra pra gente começar a liberar as coisas externas aqui da nossa casa, mano. Da casa do nosso Lorde Paladino. Deixa eu fazer a cama aqui, ó, da nossa figa. Pega aqui o martelinho. Eu ainda não sei se dá pra ter um figa e uma figa, né? Eu tô supondo aqui que dá pra ter dois figos. Então, aqui, ó, já tem duas caminhas, tal, beleza. Dá pra colocar tapetão, não é verdade? Deixa eu ver, tem tudo isso aqui de slot? Qual que é o primeiro? Ah, o primeiro aqui no meio, ó. Ah, só vai pele e já era, ó. Essa escog, qual você quer? Ah, de urso é muito mais chique, né? Ah, 5 mil pontos, mano. Não tem ponto de sobrevivência ainda. O resto dá pra colocar, ó. Lobo, dá pra colocar todos, ó. Ah, não, esse aqui não dá, ó. Lobo também não dá. É, dá pra colocar aqui, ó, do texugo, pega de cabra ou de ovelha. Ah, de ovelha é chique. Pega de ovelha, ó. Coloca uma aqui. Nossa, parece só uma sujeirinha no chão, mano. Segundo spot é onde? Cara, só coloca pra ver. Ah, ali, ó. Ah, vamos colocar em todos aqui, de ovelha. Ah, é 5 peles cada uma. Ah, já acabou minhas peles. Ah, depois a gente pega mais. Ah, ficou interessante. Um aqui no bãozinho e tal. Deve ter colocado nas camas, né? Bom, gente, parte interna tá aqui, ó. Tá feita. Mobilhamos, colocamos tudo que tinha pra pôr aqui e tal. Enfeitamos tudo. Beleza, X. Abre essa outra janelinha aqui, ó. Aí, abrir. Ó lá. Top. Beleza, tá aqui nossa casa. Ah, detalhe. Essa parede aqui de cima, dá pra decorar? Ah. Ó. Mentira, dá pra colocar isso aqui. Fica muito mais da hora colocar isso aqui, mano. Nossa, ó. Caraca. Cranho de alça. Eu acho que eu tenho outro lá. Ah, eu já pego. Beleza. Já pego isso aqui. Tá. Deixa eu pensar aqui, mano. Martelinho em mãos. Deixa eu ver. Vamos começar. Eu acho que eu vou dar cerca, né? Vamos vir aqui, ó. Cercas. E tá aqui, ó. Cerca de ferro. Vamos bloquear isso aqui. 1.500 moedas. Nossa, a gente já tá com 4.623 moedas, hein? A gente gastou um dinheirinho. Vai, libera isso aqui. Barra de ferro vai, ó. Aparentemente vai 3 barras de ferro por pedaço, digamos assim. Pra onde que eu vou fazer, mano, isso aqui, ó? Eu pensei até em puxar daqui, ó. Sabe? Puxar bem daqui assim, ó. Deixa eu ver. Mais ou menos aqui, ó. Assim, mais ou menos. Ah, é baixinha. Eu achei que isso aqui era enorme, mano. Nossa, é muito baixinho, cara. Eu achei que isso aqui era enorme. Ah, isso aqui vai ser legal pra eu fazer dentro da cidade e tal, mas é muito pequena. Nossa, mano. Destruíram um sonho agora. Eu jurava que isso aqui era gigante, mano. É muito pequenininho, cara. Ah, pra fazer em volta das casas, assim, eu acho que vai ser legal. Da minha casa, não. Ah, não acredito, mano. Eu tava tão animado pra construir esse negócio. Pera aí. Deixa eu ver cercas. Qual outra cerca que tem que é muito louca? Deixa eu ver de tábuas. Ah, tem essa aqui, ó. 1.500 também. Vai, libera ela. Deixa eu ver. Ah, essa aqui é mais daorinha. Só que aí eu não vou puxar daqui, não. Deixa eu ver. Essa é alta. Ó, essa é alta, ó. Essa é alta. Só que aí eu não vou puxar daqui, não, mano. Deixa eu ver. Eu acho que vai ser muita coisa. Até que esse lado aqui eu podia fazer bastante coisa ali, né? Ah, quer saber? Vamos puxar daqui, sim, ó. Deixa eu ver. Vamos vir. Ó, até... Ó, deixa eu elasticar até aqui. Pera aí. Ó, até aqui, ó. Puxa aqui. Beleza. Nossa, fala, mas tudo isso aí de terreno pra você? Que que é isso, mano? É, mano. Muita coisa aqui que eu quero construir, poxa. Ó, bota aqui, ó. Deixa eu ver. Tem que vir em linha reta, ó. Aqui, assim. Aí. Aqui a gente fecha. Eu vou deixar um espaço aqui pra talvez a gente construir uma outra casa, alguma coisinha assim de morador mesmo. Aí, ó. Puxa aqui até o finalzinho. Aqui eu acho que eu vou ter que subir aqui, ó. Aí até... Deixa eu ver. Tá reto? Assim, mais ou menos, ó. Só a estrada aqui que não vai bater, né? E a casa também não vai ficar centralizada. Deixa eu ver. A ideia é não fazer centralizado mesmo muito a casa, porque eu quero tentar fazer algo um pouco mais orgânico, digamos assim, entendeu? Aí, ó. Vim até aqui. Aí é só fechar aqui, ó. Caraca, agora como é que fecha bonitinho aqui? Vou colocar dentro mesmo, assim? Aí. Ó. Vai ficar um negócio engrunhado ali. Beleza. Ficou assim. Agora, onde que a gente coloca o nosso portãozão, mano? Deixa eu ver como é que fica esse negócio aqui. Ó. A casa não tá centralizada. Tá vendo? Mas ali do lado dá pra gente colocar algumas coisas de enfeite, mano. Nossa, eu quero muito fazer isso. Eu também poderia colocar o portão aqui. Pera aí. Deixa eu ver qual o portão que a gente vai utilizar primeiro. Eu ia desbloquear o portão de ferro, mas isso aqui deve ser minúsculo. E eu só tenho mais 1.600 moedas e acabou, cara. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu achei que eu ia viver um sonho aqui. E meu dinheiro já acabou. Foi só um sonho mesmo, né? Portão de tábua, a gente já liberou eles, né? Verdade. A gente já liberou os portões de tábua. Eu poderia colocar um portãozão aqui assim também, ó. Um aqui. Outro aqui assim, ó. Bem grandão. Ou centralizado. Nossa, mano. Como é que eu faria esse portão, velho? Pera aí. Deixa eu pensar. Ó, pensando melhor aqui, analisando a estrutura aqui. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou puxar esse muro aqui até o final ali, ó. Vou puxar até o final e vou colocar a entrada aqui mesmo. Eu achei que vai ficar interessante a entrada aqui mesmo, cara. Quer ver, ó? Vamos fazer isso, ó. Tira aqui. Ó, destruir. Tira esses dois aqui no comecinho pra gente poder passar o muro. Eu acho que vai ficar mais interessante, hein, mano? Coloca a estrada de lado aqui. Vai aparentar ser uma mansão mesmo. Ó, cerca de tábua. O problema é encaixar, né, mano? Uma vez que você faz, ó, ele vai fazer dois, ó. Ah, que tristeza. Ah, mas aqui vai ser o portão, verdade, ó. Tá, a gente só precisa puxar pra chegar lá, ó. É assim mais ou menos? Pera aí, tem que ser reto aqui, ó. Aí, daqui. Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo. Ó, coloca aqui assim no final. Beleza. E só encosta aqui. Aí, beleza. Ó, vai ser assim. Aí, aqui, a gente coloca o portão. Hum, como é que vai encaixar o portão aqui, mano? Vai ficar nesse e nesse aqui, ó. Pera aí. Coloca desmontar, ó. Tira esse e esse. Aí, ó. Acho que é isso, mano. Acho que deu espaço, hein? Bom, dá pra gente refazer isso aqui também depois, né? O importante mesmo é esse aqui, ó. Quebra aqui, ó. Tira toda essa parte aqui. Aí, beleza, ó. Tira toda essa parte. Ah, aqui eu emendei, ó. E vira um só. Ah, que top. E identifica que foi uma emenda. Não, perfeito, cara. Muito top. Beleza. Põe aqui construir. Agora o portão. Que portão que a gente vai utilizar, cara? Eu queria um portão bem da hora mesmo. Pera aí, aqui tá mais compridinho, né? Opa, será que dá pra fazer um negócio aqui? Ó, coloca aqui desmontar. Tira esse. Coloca aqui pra montar agora. Pega o portão aqui de novo. Aliás, acerco, ó. Pega a cerquinha e emenda aqui, ó. Ó, emenda aqui e puxa um mais largo. Aí, ó. Ó. Ah, interessante. Depois dá pra reajustar aqui também. Tá, agora o portão. Vamos ver. Tem o portão aqui também de toras, né? Ah, é verdade. Tem essa entrada aqui, ó. Nossa, essa entrada é sensacional. Só tem essas entradas aqui? Portões. Ó, tem esse portão de tora. Ah, mano, esse portão aqui não é muito legal, cara. Parece que é mais rústico, né? Aqui em tábuas não tem? Deixa eu ver. Ah, em tábuas não tem, cara. É só em tora que tem aquilo lá? Ah, é só em tora que tem isso aqui, ó. Ah, não. Vamos desbloquear esse então, ó. Deixa eu ver como é que é isso. Nossa. Ah, preciso. Nossa, preciso muito disso aqui na porta, ó. Põe aqui. Ó. Sensacional. Só que dá pra colocar uma porta com isso aqui aqui? Pera aí, deixa eu ver. A de ferro aqui, pera aí. Eu não desbloqueei, né? Ah, mano, quer saber? Ah, não dá pra desbloquear porque eu desbloqueei aqui o negócio. Ah, eu queria ver a altura disso, mano. Ó, de tábuas, deixa eu ver. Ah, mas não dá o tamanho, cara. Ó, que tristeza. Nossa, mas esse negócio fica mó legal. Como é que pode? A gente tem um arco desse aqui muito louco, mas não dá pra colocar um portão. A não ser que a gente coloque o portão assim, ó. Ah, mas aí vai ficar estranhão, mano. Vai abrir pra dentro aqui batendo no negócio? Não, vai ficar muito estranho, cara. E sem porta, assim, ó. Deixar sem porta nenhuma vai ficar estranho. Não, pera aí. Arranca esse negócio. Nossa, eu gostei muito, sério. Mas não vai dar. Não vai dar mesmo. Passagem coberta. Nossa, isso aqui eu vou colocar muito na cidade, cara. Isso eu vou pôr mesmo. Será que já fizeram uma grana ali, cara? Se eles já fizeram uma grana, a gente desbloqueia o portão de ferro aqui pra ver se a gente vai conseguir colocar ele. E aqui é o seguinte, ó. Eu coloquei esse, mas depois eu vou fazer isso aqui, ó. Vem aqui em cercas. Cerca de pedra. Depois eu vou vir fazendo isso aqui, ó. Por fora todinho aqui, ó. Eu vou fazer isso, ó. Aliás, já vou puxar aqui também, já pra ficar o design. Ó, já vamos deixar o design aqui, porque isso aqui eu acho que vai demorar pra gente construir tudo. Ó, deixa bem encostado. É verdade, eu queria fazer bem pra dentro, assim, ó. Não, pera. Vai ter que puxar bem pra dentro, ó. Ó, pega aqui e coloca o máximo pra dentro que der aqui, assim, ó. Aí. Aí aqui a gente puxa bem encostado mesmo. Aí, ó. Esse design aqui eu peguei lá da cidade de Piastóvia, cara. Eu vi lá isso aqui. Aí, ó, bem pra dentro, aqui assim, ó. Aí, colocou. Beleza. Ó, que top. Aí é só construir, ó. Deixa eu construir lá do comecinho. Ó, vamos colocar? Vamos colocar nessa segunda aqui, ó. Ó, vem e preenche aqui. E aí, ó, você preenche esse outro aqui, ó. Um tábua. Pera aí, meu cavalo tem tábua. Ó, pega um tanto aqui. Ó, preenche aqui. Se liga como é que vai ficar, ó. Ó. Ó o design do negócio, como fica da hora. Cara, fica muito legal essa combinação, ó. Eu curti muito, velho. Fica melhor do que deixar só assim, ó. Deixa eu ver, ó. De cima abaixo, ó. Ó lá. Só madeira. Até que só madeira também não fica mal, não, mano, ó. Mas ficou um negócio mais chique, né, ó. Ó lá. Agora é só vir aqui, ó. Completar tudo. É material pra caramba, mano, pra completar isso aqui. Agora deixa eu ver o negócio, mano. Deixa eu ver quanto que eles fizeram de grana durante o dia de hoje. Porque acabou o verão, cara. A gente vai ter que literalmente dormir aqui. Acabou o verão. Projeto da nossa casa aqui, ó. Não saiu, não terminou. Tem muita coisa que eu quero fazer ainda. Muita coisa pra liberar. É verdade, mano. Tem muita coisa que eu quero liberar, mas não tem dinheiro. Acho que eu vou ter que colocar a mão na massa. Meu Deus, mano. Tá só um sonho isso mesmo. Virar um Lorde, viu? Fala que tem dinheiro aqui. Fala que tem dinheiro. Ó, tem mais 1.800 moedas. Vai. Vamos pegar tudo isso aqui. E vamos só... Big Skag. E vamos ver como é que é esse projeto de porta de ferro, cara. Vamos ver se é legal. Tomara que seja um pouco maiorzinha, mano. Da hora. Meu último dinheiro, mano. Meu último dinheiro. A gente vai começar a próxima estação sem dinheiro nenhum. Vamos lá. Portão. Portão de ferro. Desbloquear. Só vai, mano. Nem olha. Aí, deixa eu ver. Ah, mano. O negócio é minúsculo, velho. É pequenininho. Ó, se eu... Ah, mas ele é de pedra. Nossa, vai combinar super. Ah, não. Tem que ser esse, mano. Girega aqui. Ah lá, ele é de pedra, cara. Ó, constrói um aqui, ó. Deixa eu ver. O mais pra dentro que der é aqui. É aqui assim, mais ou menos. Ó, coloque aqui. Peraí, faz o seguinte, ó. Pega aqui a cerca de pedra. Já preenche esse lado aqui também, ó. Ó, preenche aqui até aqui assim. Aí, beleza. Agora a gente consegue colocar o outro aqui, ó. Ó, deixa eu ver. Fala que dá. Tá muito de brincadeira, né, mano? Não bate o portão. Não bate o portão, cara, ó. Queria que seja aqui assim, ó. Mas eu acho que dá pra resolver isso aqui assim, ó. Desmonta aqui, ó. Desmonta esse. Desmonta esse aqui. Aí pega ele de novo. A gente estica mais. Ó, pega ele daqui, ó. Aí estica bem. Aí, ó. É isso. Ó lá. Top. Caraca, mano. Ficou bem da hora, hein? Nossa, curti muito. Ó, tira esse aqui e a gente refaz, ó. Ó, pega a cerquinha aqui, ó. Já puxa daqui certinho. Aí estica. Coloca bem pra dentro aqui. E já puxa aqui também, ó. Já puxa aqui e já deixa no jeito. Essa parte de trás aqui eu acho que eu nem vou fazer com pedra. Só a parte lateral mesmo. Aí, ó. Beleza. Ó. Nossa, mano. Caraca, mano. O negócio tá ficando muito louco, velho. E ainda sobrou espaço aqui de boa pra gente fazer o quintalzinho do pessoal ali e tal. Nossa, caraca. E eu ia ligar essa rua aqui com aquela ali, ó. Só ia, né? Não vou mais. Ali vai ficar a rua sem saída mesmo, mano. Já era. Eu quero uma mansão pra mim. Tô na saco fora, mano. Eu mereço. E acabou meus materiais, cara. Pera aí. Deixa eu pegar mais tábuas aqui. Tem só mais oito, ó. Pega essas oito tábuas aqui, ó. Dá uma preenchidinha aqui. Tomate. Aqui vai pedra pra caramba ainda. Aqui, deixa eu ver. Vai barra de ferro aqui e pedra, ó. Nossa, nem pra eu pegar as pedrinhas só pra terminar o portãozinho, cara. Pera aí. Tem no chão aqui, não? Aqui, ó. Pega umas pedrinhas aqui só pra terminar esse portão. Aí, pega minha tocha aqui. Caraca, mano. Último dia. Nem terminei, hein. Dois dias. Achei que ia dar tempo. Aí, coloca aqui. Ó. Ó que ficou chique, mano. Pera aí. Colocando esse portão aqui... Dá pra gente colocar isso aqui, mano, ó. Olha lá. Dá super pra colocar isso aqui agora. Dá pra colocar aqui tanto pra frente quanto pra trás. Pera aí. Ó, mais pro ladinho aqui. Assim. Ó, deixa eu ver. Ó. Caraca, mano. Ficou muito trenx, velho. Deixa eu ver. Nossa, e o portão é mais pesado mesmo, ó. Ó o baruguinho. Ó o baruguinho. Muito bom, cara, ó. Preenche isso aqui. Duas tábuas. Ah, mano. Não, pera aí. Deixa eu pegar a tábua ali. Só pra gente terminar esse restinho aqui, cara. Rapidão. Aí, ó. Preenche só isso aqui, ó. Só pra gente ver como é que vai ficar essa entrada. Nice. Meu. Tô muito contente com isso aqui. Sério. Não achei que ia ficar tudo na hora assim. Ó. Preenche aqui. Toma. Ó. Já coloca aqui, ó. Pra preencher isso aqui que falta. Faz essa entradinha aqui, ó. Ó. Põe aqui. Só a portinha, ó. Só a beiradinha. Aí, ó. Ah, esse aqui eu queria preencher também. Mas, ó. Ó como ficou. Caraca, mano. Ficou muito nice isso aqui. Gostei demais, cara. Meu Deus, mano. Ó. Deixa eu ver. Vamos entrar com o cavalo. Aí, pega a tocha aqui, ó. Entrou com o cavalo. Ia ser da hora se o portão fosse maior, né? Eu ia gostar mais. Cara, aqui eu vou fazer poço. Vou fazer um curral. Vou plantar umas árvores. Mano, tem muita coisa que eu vou colocar aqui. O espaço ficou perfeito. Sério. Não poderia ser menor. Porque a hora que eu colocar o restante das coisas aqui... Vocês têm noção, mano. Que tá na minha cabeça. Vai ficar um negócio muito bonito, muito da hora. Agora, gente. É o seguinte. Eu vou tirar um sono aqui. A gente vai mudar de estação. E na próxima temporada, além de terminar essa casa... A gente vai ter que fazer grana, tá? Eu vou correr pra fazer grana, pra terminar tudo. Eu quero desbloquear tudo. Eu achei que eu tinha dinheiro suficiente, cara. Mas olha só. Ainda tem aqui, ó. Pra gente liberar as iluminações. Custa R$2.000, ó. Pra desbloquear a lanterna. Ainda eu vou precisar de fio de lã. Vou ter que comprar. E ainda tem isso aqui também, ó. O braseiro, que eu super quero colocar. Mais R$1.500. Só aqui. R$2.500 moedas. Fora os itens que a gente vai ter que comprar. E ainda tem depois aqui as decorações, mano. Os móveis aqui, ó. Tem muita coisinha que eu quero colocar aqui. Ou seja, mudando aqui de estação, a gente vai ter que fazer a grana. E vamos ver se a gente vai conseguir finalmente encontrar a paladina do meu coração. Dos meus sonhos, mano. Pra gente conseguir aqui fazer o nosso herdeiro, né? Ter o nosso herdeiro aqui pra continuar o game. E continuar expandindo essa nossa mega cidade. Eu só não vou continuar tudo aqui. Senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Então essa aqui ficou como a parte 1 da vida de Lorde. Paladim. O Pala Lorde. É isso. Eu mereço, né, pô? O tamanho da cidade aqui e tal. A gente precisa de um lugar da hora. E se você tá gostando disso até agora aqui, ó. Ficou comigo até o final, cara. Deixa aquele likezão aí pra fortalecer demais essa nossa seriezinha aqui de Medieval Dynasty. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve pra não perder mais nada aqui, ó. De Medieval Dynasty, mano. E o desenrolar aqui dessa mega construção, dessa mega cidade que a gente tá fazendo aqui. É uma cidade medieval com tudo o que tem direito. Deixa aquele likezão, se inscreve e entra pro nosso time aí, ó. Dá pra você entrar aí pra família clicando em Seja Membro por 1,99. Isso ajuda bastante aqui o canal. Gente, eu vou dormir aqui. Vou passar pra próxima temporada agora na cama aqui de casal Kingstar. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.